Você com certeza vai ter percebido as relações de trabalho, elas estão bem diferentes daquele tradicional que a gente conhecia até então e tinha como único, né? Desde os tempos de isolamento social, a gente descobriu o nome pandemia, covid-19, coronavírus, aí surgiu também o sistema home office, que até existia, mas a gente não conhecia tão bem. A gente também ganhou adeptos tanto entre as empresas quanto entre os colaboradores e isso pode ser comprovado pelos números. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que uma em cada três pessoas manteve o formato híbrido, em que parte da jornada é cumprida no escritório e a outra pode ser feita em casa, por exemplo. Marcela vem até a empresa apenas uma semana no mês. A jovem que já havia trabalhado em casa decidiu se candidatar e agarrar a vaga da modalidade de trabalho flexível. Pela questão da qualidade de vida, da redução do tempo, da flexibilidade de horário e também de poder ainda ter o contato, porque eu acredito que quando a gente fica só trabalhando muito tempo sozinho, isso também não é bom. Então eu acho que o formato híbrido, pelo menos para mim, é o ideal. Mas esse formato diferenciado na agência nem sempre foi assim. Segundo a coordenadora de projetos, a mudança foi uma espécie de herança deixada pela pandemia. A gente sempre trabalhou de forma presencial, historicamente. Com a pandemia a gente foi para o home office e quando a gente pôde ir voltando aos poucos, a gente conversou para ouvir a equipe como tinha sido essa experiência home office. E aí a gente viu que tanto para a equipe quanto para a empresa, o ideal realmente era manter os dois formatos. Antes da pandemia, segundo o levantamento feito pela FGV, apenas 7% das empresas trabalhavam de forma remota. Com as mudanças devido à crise sanitária, 33% das organizações decidiram manter o sistema híbrido, o que deixou as salas empresariais cada vez mais vazias. Hoje a gente tem uma possibilidade maior de contratações, então as empresas podem procurar candidatos de outras cidades, de outros estados, não ficam mais limitadas a ter sempre alguém ali da sua cidade. E os candidatos também aumentaram o seu leque, porque eles podem se candidatar a vagas de outros estados, de outras empresas. Mas se engana quem pensa que o formato de trabalho é fácil. As regras trabalhistas e o desempenho profissional são os mesmos do modelo presencial. A carga horária permanece a mesma, que a empresa vai definir. O que muda é a flexibilidade. Então algumas pessoas hoje, algumas empresas, o que a gente vê? Elas colocam que se a pessoa entra um pouquinho mais cedo, ela sai um pouquinho mais cedo. Elas têm ali um limite, né? Então se entra um pouquinho mais tarde, sai um pouquinho mais tarde. Então tem essa flexibilidade maior quando você trabalha da sua casa. A alternativa que permite uma redução de custo para as empresas traz benefícios não só para os empregadores, mas também para os funcionários. E isso deve se tornar uma tendência daqui pra frente. Eu creio que a grande maioria vai aderir sim ao home office e eu penso que até algumas que forem voltar presencial, depois podem retornar para o home office, porque a qualidade de vida e o desempenho da pessoa que trabalha hoje home office está bem maior. Para o colaborador, como ele se sente muito mais à vontade dentro da sua própria casa, com mais tempo, com mais tempo para fazer as coisas também, eles conseguem manter a mesma qualidade, a mesma entrega. Então as entregas continuaram as mesmas e por isso também a gente optou por manter esse modelo híbrido, né? Onde a gente acaba que não perde nada, todo mundo ganha, a empresa e os colaboradores. Com certeza. Só uma correção aqui. Uma a cada três empresas, não pessoas como eu disse anteriormente, mas com certeza muitas pessoas gostariam de ter essa possibilidade também. Tem uma amiga que foi contratada pela internet, entrevista pela internet, trabalha com as mídias sociais, visita a empresa uma vez por mês e já está nesse ritmo há um ano. É uma tendência que funciona. As pessoas sim são produtivas, não precisa do olhar fixo, né? Do chefe e tal. As pessoas são responsáveis e estão mostrando isso na prática, na vida real. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.